E é domingo 22 de janeiro de 2023 e estes são os destaques de hoje do seu Domingo News. A agonia da terra e a nomame. Indígenas são socorridos com casos de desnutrição grave e doenças que já eram para ter sido erradicadas no Brasil. Crise nas lojas americanas. A companhia entra com recuperação judicial e o risco de falência pode levar quase 45 mil pessoas à linha de desemprego. Confusão no Recife deixa pessoas feridas, pessoas internadas e um verdadeiro questionamento. Foi conivência ou negligência da polícia militar? Você vai ver ainda, os blocos de rua já começam a sair pelo Brasil. E ainda, a Copa do Nordeste começou bem para os times pernambucanos. Tudo isso e muito mais agora no seu Domingo News. Um ótimo domingo para você. O seu Domingo News está no ar. É sempre bom ter a sua companhia. Hoje é 22 de janeiro e o seu Domingo News agora, o seu Jornal de Domingo traz agora as informações do fim de semana. Já começando trazendo informações sobre uma tragédia. A tragédia da terra Yanomami, em Roraima. Vários indígenas estão morrendo de fome e de várias doenças que estariam erradicadas no Brasil. Tudo por conta justamente da falta de governabilidade. Neste último sábado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai enviar uma equipe para o local. Equipes médicas para o local para atender os indígenas. Indígenas que estariam morrendo, oriundas da desnutrição provocadas principalmente pelo garimpo ilegal. Neste domingo, o governo federal disse que vai reforçar o esquema de envio de médicos e antecipar também para poder chegar ao atendimento o mais rápido possível à população indígena. O presidente Lula esteve neste sábado em Roraima e viu de perto a crise sanitária que atinge os indígenas. É desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motocicleta, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. O povo Yanomami sofre com a desnutrição e doenças como malária e pneumonia. O Ministério dos Povos Indígenas afirmou que 99 crianças do povo Yanomami morreram no ano passado na maior reserva indígena do Brasil por desnutrição, pneumonia e malária, entre outras causas. O Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública para enfrentar a crise na região. A pasta também anunciou o envio imediato de cestas básicas, insumos e medicamentos. A violência cresceu no território, cenário constante de confrontos entre indígenas e garimpeiros. O avanço da mineração ilegal impulsiona a proliferação de doenças como malária, tuberculose e até covid-19, afirmam especialistas. Uma tragédia que vem sendo provocada há muitos anos, há muito tempo. Afinal de contas, isso não é de agora, não é de poucos dias, não. Isso é de muito tempo provocado justamente por conta da falta de governabilidade e de assistência à população indígena. Lamentavelmente, a gente viu umas cenas trágicas, trágicas, trágicas. Pessoas com partes do corpo, praticamente amostra, aquelas partes dos ossos, das costelas, praticamente amostras. Bebês recém-nascidos e já morrendo por conta dessas doenças. É muito triste, muito lamentável, por conta da disseminação do garimpe ilegal e da falta de fiscalização. E também da falta de assistência à população. Isso não vem de agora, não vem de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, não. É de décadas. Décadas de ausência de governabilidade e de assistência a este tipo de população. E ainda aí nesse âmbito político, vários apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva criticaram o jornal Folha de São Paulo pela divulgação de uma fotomontagem para ilustrar um tema que estava sendo abordado na capa do jornal esta semana. Na capa da edição do dia 19 de janeiro do jornal Folha de São Paulo, uma foto curiosa. Luiz Inácio Lula da Silva estaria ajeitando a gravata e a fotomontagem mostra um vidro estilhaçado na altura do peito do presidente. A imagem tinha a intenção de fazer uma alusão ao título que estava ao lado logo da foto. A foto jornalista Gabriela Biló, do jornal Folha de São Paulo, da Editoria de Política em Brasília, tirou a foto e publicou no jornal, logo na primeira página. A nota da Secretaria de Comunicação do Governo Federal na internet diz que é lamentável a atitude do jornal Folha de São Paulo em divulgar uma imagem como essa. De acordo com a Secretaria, este tipo de imagem estaria provocando a incitação à violência, principalmente contra a integridade física do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Algumas pessoas estão espalhando que Luiz Inácio Lula da Silva aparece na foto com a mão no peito esquerdo, a mão que fica ao coração. Mas vamos mostrar novamente a imagem que você percebe que ele está ajeitando a gravata, apenas. A ilustração é um vidro estilhaçado, para poder ter diversas interpretações. Isso é foto jornalismo. Foto jornalismo, esta prática sempre foi feita pelos jornais e sempre foi acreditada como uma fotomontagem para poder a pessoa perceber que não é real a cena. Porém, quer trazer uma ilustração referente ao tema que foi abordado, como foi feito pela Folha de São Paulo, que há muitos anos vem fazendo isso com muita maestria. E foto jornalismo não é para agradar. Entretanto, a atitude que foi cometida pelo jornal Folha de São Paulo, que é uma atitude comum, ganhou muita repercussão por aqueles que simplesmente estão querendo agradar o presidente da república. Não é papel do jornalismo ter que fazer jornalismo defesa de A ou B. Porque jornalismo não é advogado. Jornalismo é para mostrar aquilo que está sendo importante e preocupante e necessário de conhecimento da população. Essas pessoas que até pedem um processo contra o jornal Folha de São Paulo e a foto jornalista Gabriela Biló, sinto muito, mas são pessoas que precisam aprender o que é foto jornalismo e ter uma interpretação de imagem madura. Mesmo que a gente esteja nos piores momentos da nossa democracia, não é a atitude que deveria ser tomada. Pessoas assim estão querendo indiretamente censurar o jornal Folha de São Paulo. Por incrível que pareça. Porque o jornal Folha de São Paulo sempre teve este tipo de comportamento. Jornal Globo a mesma coisa, o Estadão a mesma coisa, Jornais Brasil afora Jornal do Comércio de Pernambuco, por exemplo, sempre tem este tipo de comportamento e nunca precisaram passar por maiores problemas. Por que a Folha de São Paulo, depois de mais de 100 anos de história, precisa passar por isso? Lamentáveis as atitudes de quem acha que o jornal Folha de São Paulo está disseminando a incitação a um ataque ao presidente da república. O que, logicamente, não é verdade. Cerca de 942 pessoas estão presas preventivamente em Brasília por participarem dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, quando várias pessoas invadiram para poder gerar um ato de vandalismo e quebra-quebra nos palácios do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas estariam sendo financiadas para poderem praticar os atos violentos que aconteceram. Atos violentos que são considerados golpistas. Afinal, os manifestantes teriam invadido a sede dos três poderes, pedindo a saída do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito nas eleições de outubro, para poder colocar de volta o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se encontra em Miami, nos Estados Unidos. E agora falando de economia, a economia brasileira está prestes, já está na verdade, mas está prestes a viver um novo capítulo grave. Afinal de contas, as lojas americanas entraram com pedido de recuperação judicial. Isso é para evitar a falência, porque as lojas americanas descobriu um rombo equivalente a 20 bilhões de reais. Isso, se for levar à falência, pode trazer um prejuízo considerável à economia e à estabilidade social do Brasil. De um empreendimento de sucesso para a quarta maior recuperação judicial do Brasil, as lojas americanas hoje vivem momentos sombrios. Após a descoberta do rombo bilionário nas lojas americanas, o CEO da companhia entregou o cargo, gerando instantaneamente uma crise, já que as lojas americanas ficou sem comando. Logo depois, o banco BTG pediu à justiça um bloqueio de 1 bilhão e 200 milhões de reais das contas das lojas americanas para evitar um eventual calote. E na última quinta-feira, a companhia entrou na justiça com pedido de recuperação judicial para evitar a falência. O rombo foi descoberto no começo do ano. Segundo o que foi divulgado pela companhia, As lojas americanas resolveram não contabilizar como dívidas créditos antecipados a bancos para pagamentos de fornecedores. Mesmo que a empresa quitasse a dívida com os bancos, a companhia varejista entrou no chamado risco sacado, quando abre-se a possibilidade de endividamento bancário por parte dos acionistas das lojas americanas. Em janeiro, a empresa possuía 800 milhões de reais de dinheiro líquido, muito inferior ao que foi adquirido pelas vendas no terceiro trimestre do ano passado. O mercado reagiu negativamente ao rombo nas americanas devido ao formato do comunicado sobre a dívida. O BTG pactou ao banco com que as lojas americanas devem quase 2 bilhões de reais. Conseguiu um bloqueio de 1 bilhão e 200 milhões de reais na justiça em 18 de janeiro. No dia seguinte, as lojas americanas entrou em recuperação judicial. Quando vamos para o ranking das maiores recuperações judiciais, as lojas americanas aparecem em quarto lugar, com uma recuperação equivalente a 43 bilhões de reais, atrás da mineradora Samarco, da telefonia Oi e da construtora Odebrecht. No top 10 do ranking, ainda temos a Sete Brasil, OGX, OAS, Grupo João Santos, Ecovix e Xirain. As lojas americanas foram fundadas em 3 de setembro de 1929 em Niterói, no Rio. É a quinta maior varejista do Brasil, com mais de 3.800 lojas espalhadas pelo país, com quase 45 mil funcionários. Ejetar todo este patrimônio na falência pode acarretar em sérios riscos a economia brasileira. Diante disso, a Bolsa de Valores de São Paulo retirou todas as ações das lojas americanas dos pregões realizados. Antes disso acontecer, o valor de mercado das ações das americanas estava sendo vendida a um real, após uma queda cachapante de mais de 40%. Economistas acreditam que as lojas americanas estão entrando na pior crise já enfrentada, de ações que vão além de uma simples negligência dos controladores da companhia. E de acordo com a Organização Mundial do Comércio, o ano de 2023 é para se preocupar no mundo inteiro. O planeta está coletando uma dívida de 300 trilhões de reais. 300 trilhões de reais. É a dívida do planeta inteiro. Potências internacionais já começam a se preocupar com este dado. E o Brasil precisa urgentemente também se preocupar com isso. Afinal de contas, está tentando se recuperar de uma crise provocada desde a década passada. Uma gigantesca crise que o Brasil não saiu. E ainda mais está se afundando. E agora, com este dado, a situação pode ficar ainda pior para o país. Ainda pior para os países mais pobres. A maioria localizada no continente africano. E esta semana, o governo de Pernambuco sancionou a reforma administrativa proposta pela governadora do estado, Raquel Lira. A reforma administrativa prevê uma organização na máquina pública para melhor governabilidade de Raquel durante os quatro anos de seu mandato. A reforma administrativa proposta pelo governo de Pernambuco tem alguns pontos em polêmica, em controvérsia com aquilo que vinha sendo prometido por Raquel durante a campanha eleitoral. Como enxugar a máquina pública. Raquel cortou quase que pela metade o número de secretários. Porém, a proposta da reforma administrativa prevê a criação de mais 168 cargos comissionados. E os salários e bonificações dos cargos comissionados aumentando a quantia salarial. Com isso, Raquel Lira perdeu. A teve a sua primeira derrota. Mas ela aprovou a reforma administrativa na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Está com a sua reforma administrativa sancionada e agora posta em prática para poder governar direito. E sem maiores riscos. Mas por que ela perdeu? Ela perdeu credibilidade perante a população e principalmente aqueles que votaram nela. Afinal de contas, ela vinha prometendo também cortes no número de cargos comissionados. Como é que ela aumenta para 168? Ela e seu secretariado. Já não basta o aumento salarial tido para governadora, vice, secretariado, servidores públicos, além dos deputados estaduais, que é uma história à parte. E agora, fazer uma reforma administrativa desta, aumentando ainda mais os salários de cargos comissionados e aumentando o número deles. Cortar o número de secretários e fazer isso é praticamente trocar seis por meia dúzia. Ou Raquel, ela começa de já a começar a colocar as suas propostas em prática ou pelo menos em construção. Ou, politicamente falando, será difícil dela ter que pelo menos ir para o segundo turno na eleição de 2026. O pernambucano, desde 2014, já não aguenta mais apenas promessas. Tudo bem, estamos com 22 dias de governo novo com o governo Raquel Lira. É muito pouco tempo para poder fazer muita coisa. Sim, mas pelo menos um pouco de bom senso com uma população em um estado que vive na miserabilidade. Pelo menos isso poderia ter sido uma reflexão um pouco melhor. A seguir você vai ver as informações do noticiário internacional. Tiroteio na Califórnia deixa pelo menos nove pessoas mortas. França e Alemanha reforçam seu apoio à Ucrânia. E ainda, pancadaria, confusões e prisões no Recife após e durante um jogo do esporte pela Copa do Nordeste. E será que a polícia militar foi ponivente com a violência? A gente volta já já. E ainda, pancadaria, confusões e prisões no Recife após e durante um jogo do mundo. O Peru vive situações cataclísmicas. Sua população vai para as ruas para protestar contra ou a favor ao ex-presidente Pedro Castilho. Pessoas estão sendo apresas, agredidas e mortas violentamente. E a situação tende a piorar. Novos enfrentamentos em regiões do norte e do sul do Peru foram registrados neste fim de semana em meio a novas manifestações em Lima contra a presidente Dina Boloarte. As manifestações não dão trégua, apesar das 45 mortes registradas desde o início da onda de protestos em dezembro. Os choques se concentraram nas regiões de La Libertá, Arequipa e Puno, com bloqueios de estradas e confrontos. Os manifestantes atiravam pedras com estilingues e a polícia respondia com gás lacrimogênio. Na capital do país, Lima, milhares de manifestantes fizeram uma marcha na sexta-feira, chamando a presidente de assassina. Os distúrbios começaram em dezembro, depois da destituição e detenção do presidente de esquerda e de origem indígena Pedro Castilho. Ele foi acusado de tentar um golpe de Estado ao querer dissolver o Congresso, controlado pela direita, que estava a ponto de destituí-lo do poder por suspeita de corrupção. Neste fim de semana mesmo teve protestos, mais confusões nas ruas, principalmente de Lima. E a situação está tão crítica que o Peru precisou fechar a fronteira de Machu Picchu. O Peru fechou neste sábado, por tempo indeterminado, o ingresso à Cidadela Inca de Machu Picchu, joia turística do país, alegando motivos de segurança, dada a dimensão dos protestos pela renúncia da presidente Dina Boluarte. O Ministério da Cultura afirmou em um comunicado que foi determinado o fechamento da rede de trilhas incas e da Cidadela de Machu Picchu, ante a conjuntura social e para salvaguardar a integridade dos visitantes. Ainda segundo o Ministério, a medida ficará em vigor até novo aviso. O governo da presidente Dina Boluarte tomou essa decisão depois que o serviço ferroviário da cidade de Cusco, a Machu Picchu, foi suspenso em decorrência de danos à ferrovia. Os trilhos da via foram removidos de seu lugar na sexta-feira, de acordo com a concessionária Ferro Carril Trazandino. Os estragos teriam sido causados por manifestantes. Pelo menos 400 turistas estão ilhados em águas calientes Machu Picchu. A ferrovia é o único meio de transporte para a Cidadela. O turismo é a principal fonte de receita da região de Cusco, berço do Império Inca, onde a Cidadela, construída no século XV, se ergue no topo de uma montanha arborizada. E o Papa Francisco pediu paz e pediu o fim dos atos de violência registrados no Peru. Depois da oração do Ângelos na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco pediu neste domingo para rezar pelo fim dos atos de violência no Peru. Convido-os a rezar pelo fim dos atos de violência no Peru. A violência apaga a esperança de uma solução justa para os problemas. Encorajo todas as partes envolvidas a trilhar o caminho do diálogo entre irmãos do mesmo país, com total respeito pelos direitos humanos e pelo Estado de Direito. Junto-me aos bispos peruanos para dizer Não há violência, não importa de onde venha, chega de morte. A onda de protestos para exigir a renúncia da presidente peruana Dina Boluarte começou no início de dezembro e já deixou 46 mortos, obrigando o governo a impor estado de emergência em algumas regiões. Os distúrbios tiveram início após a destituição e detenção do presidente de esquerda, Pedro Castilho, em dezembro. Ele foi acusado de tentar um golpe de Estado ao querer dissolver o Congresso, controlado pela direita, que estava a ponto de destituir o do poder por suspeita de corrupção. Um tiroteio na Califórnia matou nove pessoas nesta madrugada, tudo durante uma comemoração do Ano Novo Lunar. Um ataque armado deixou vários mortos na cidade de Mountry Park, de maioria asiática, na Califórnia. O caso ocorreu na noite de sábado. O atirador, que segue foragido, abriu fogo em um estúdio de dança, enquanto a comunidade local comemorava o Ano Novo Lunar chinês. Com 61 mil moradores de origem asiática, a localidade fica a 13 quilômetros do centro de Los Angeles. Testemunhas disseram que ele atirou indiscriminadamente com uma arma semiautomática. O presidente Joe Biden foi informado sobre o ataque e ordenou ao FBI que dê total apoio às autoridades locais. A polícia ainda não sabe se o suspeito conhecia as vítimas ou se foi um ataque não direcionado a alguém em particular. Em 2021, mais de 7 mil crimes de ódio foram denunciados nos Estados Unidos. Guerra da Ucrânia França e Alemanha reforçam seu apoio aos ucranianos, segundo as palavras do premier alemão Olaf Scholz. A situação da Ucrânia vai de mal a pior nestes quase um ano de guerra. O chanceler alemão Olaf Scholz visitou Paris neste domingo por ocasião do Tratado do Eliseu. Assinado entre os líderes do pós-guerra, o Tratado de 1963 abarca desde a cooperação militar até o intercâmbio para jovens. Scholz foi recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron. Neste momento, a aliança bilateral se encontra sob tensão por questões que vão da invasão russa à Ucrânia a mudanças geopolíticas de maior envergadura e complexidade. Os líderes se comprometeram a ser um motor para a Europa e continuar apoiando a Ucrânia o tempo que for necessário. E continuaremos a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário, juntos como europeus, em defesa do nosso projeto europeu de paz. Já Macron prometeu um apoio inabalável de ambos os países ao povo ucraniano em todas as áreas. Os líderes deram essas declarações após a recusa de Berlim em fornecer à Ucrânia seus tanques Leopard. Os equipamentos são solicitados insistentemente pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que diz ser esta a forma mais eficaz de lidar com as forças russas. A posição de Berlim recebeu muitas críticas. A ameaça de uma bomba fez com que um avião da Ryanair tivesse que fazer um pouso de emergência. O voo seguia da Grécia para a Polônia e, por conta disso, teve que ser interrompido. Aviões de guerra gregos escoltaram neste domingo um voo da Ryanair entre Polônia e Grécia, com mais de 190 ocupantes, depois que um alerta de bomba foi relatado a autoridades. O avião pousou no aeroporto internacional de Atenas antes das 13 horas de Brasília e estava sendo vistoriado por uma equipe antibombas, informou a agência de notícias estatal ANA. A aeronave que ia de Katowice para Atenas havia sido escoltada por aviões húngaros, segundo a agência. Os passageiros desembarcaram e estão passando por um controle, informou uma porta-voz da polícia grega. Piotr Adansik, funcionário do aeroporto de Katowice, disse que o local recebeu um telefonema de advertência quando o avião sobrevoava a Eslováquia. Foi feito contato com o controle de tráfego aéreo, que posteriormente informou os pilotos. A seguir, você vai ver as notícias do futebol. Santa Cruz Esporte inaugura o Pernambuco bem na Copa do Nordeste. Mas fora de campo, a violência tomou conta. Vários bairros ficaram inseguros e registraram pancadaria, agressões e violência. E a polícia militar talvez teria tido conivência com as atitudes violentas pelo Recife ontem. A gente volta já. Vários bairros ficaram inseguros e registraram pancadaria. O que aconteceu neste domingo no bairro da Várzea, o bloco CDU Folia. A prévia carnavalesca geralmente acontece antes mesmo do mês de fevereiro chegar, o mês do carnaval. Vários foliões estiveram presentes para poder participar do evento, que teve a presença de trios elétricos na avenida principal da cidade, Avenida General Polidoro. O bloco terminou no final da tarde deste domingo e contou com a presença de muita gente para comemorar o CDU Folia depois de um hiato de dois anos sem a realização do bloco, ou sem a realização do carnaval como um todo. Alegria nas ruas e alegria dentro de campo. Pernambuco estreou bem na Copa do Nordeste. Os dois de seus representantes não perderam. O Sport venceu o ABC por 2x0 com gols de Edinho e de Sabino. O jogo foi na Ilha do Retiro. O Santa Cruz, por outro lado, recebeu, jogou na Bahia, contra o Vitória da Bahia, perdão. Ele foi até o Bahia, em Salvador, onde enfrentou no estádio Barradão o clube baiano. Zé Carlos abriu o placar para os donos da casa. E no finalzinho, já nos acréscimos, Ian Oliveira empatou para o time pernambucano. Resultado final, um para o Vitória, um para o Santa Cruz. Mas o jogo do Sport que aconteceu aqui dentro da capital pernambucana não terminou bem, de forma nenhuma. O que manchou o jogo Sport ABC foram uma sequência de erros e atos de violência que foram registrados na capital pernambucana. Por que sequência de erros? Se é que podemos classificar como erros. A priori, é classificado como erro. Porque os torcedores do ABC vieram do Rio Grande do Norte e foram para o Recife, para acompanhar o jogo do esporte, na sede dos aflitos, na sede do Clube Náutico Capibaribe. Mas o Náutico não sabia disso. Não foi comunicado e em nenhum momento procurado para sediar o espaço para que esses torcedores assistissem o jogo fora do estádio. O resultado é que estes integrantes da torcida do ABC foram escoltados pela Polícia Militar de Pernambuco, da Joana Bezerra até os aflitos. E na Joana Bezerra, as imagens são inacreditáveis. Na entrada do terminal, ali na entrada da comunidade do COC, vários integrantes da torcida organizada do ABC partiram para cima de integrantes da torcida jovem do esporte, numa verdadeira batalha campal. Pessoas foram agredidas à luz da tarde, por volta de 4 horas da tarde. Pedras foram jogadas, tijolos arremessados, balas de borracha também foram registradas. A pancadaria só terminou com a chegada de integrantes da Polícia Militar que a organizou, fez a escolta das duas torcidas, mas uma foi para a Ilha do Retiro, a outra para o estado do Aflito sem necessidade alguma. Nos Aflitos, houve também confusão, o registro de confusão. Depois que o jogo acabou, um outro momento impressionante. Mas antes, você está vendo aí as imagens da confusão, hein? Imagens da pancadaria da torcida organizada do ABC na sede do Clube Náutico Capibaribe, que não tinha nada a ver com o jogo de ontem. O Náutico de Estado estava previsto para jogar neste domingo, não tinha nada a ver com os jogos de ontem. Mas mesmo assim, foi protagonista palco de uma violência vergonhosa como essa. E a Polícia Militar foi flagrada escoltando integrantes da Torcida Jovem do Esporte na frente da sede do Náutico. Se a coisa já não estava boa na sede do Náutico, isso foi mais uma deixa para que a oportunidade, a violência fosse protagonista. Uma cena lamentável, a Polícia Militar escoltando pessoas que são conhecidas pela violência na frente de um clube que é rival e que estava naquele momento sediando sem saber integrantes de uma torcida organizada de um clube que estava jogando com esse time. Falta de inteligência para dizer o mínimo. Falta de inteligência para dizer o mínimo. Claro que isso gerou uma revolta na torcida do Náutico. O clube Náutico Capibarib se pronunciou dizendo considerar lamentável a atitude da Polícia Militar e que vai acionar órgãos competentes para poder identificar os suspeitos e punir os responsáveis. Mas alguns integrantes da torcida do Náutico já estão criticando o clube por falta de segurança. Mas o Náutico não sabia que ia sediar a torcida organizada do ABC porque não foi procurado. O Náutico não foi procurado para isso. Pelo menos é a informação que nós temos até o momento. E a Polícia Militar precisa se explicar por que fez essa escolta sem aviso previo ao Náutico e tem que se explicar por que fez uma escolta da outra torcida organizada da Torcida Jovem do Esporte para a frente da sede do Náutico sabendo que podia registrar uma tragédia campal na Avenida Rosa e Silva na sede do Náutico. E mesmo assim por falta de inteligência talvez deixou isso acontecer permitindo levando para a frente da sede do Náutico. Ah, mas estava sendo descontado. Sim, mas independente. Isso traz um risco não somente ao patrimônio mas aos moradores dos bairros dos aflitos. Se acontecesse uma explosão de violência ali isso sim seria uma verdadeira tragédia. Nós abriríamos o Domingo News hoje falando de uma tragédia que poderia ter sido provocada pela irresponsabilidade de agentes militares da Polícia Militar que estavam para poder tentar fazer a segurança de forma decente. Em nota a Secretaria Estadual de Defesa Social disse que a Polícia Civil de Pernambuco vai investigar toda a confusão todas as cenas lamentáveis do que aconteceu. Vão tentar identificar suspeitos de violência e também de vândalos que provocaram depredações. E também vai tentar fazer uma investigação interna para poder elucidar o porquê das torcidas terem sido levadas para a Avenida Rosa e Silva. Uma sem comunicado sem o Náutico saber e a outra porque a Polícia Militar escoltou uma torcida rival para a frente da sede do clube. e sobre o porquê de terem levado a SDS não soube ou não quis responder sobre o ocorrido. E neste domingo o ponto direto foi até a frente da sede do Náutico e a nossa equipe mostrou um movimento tranquilo na Avenida e flagrou um movimento tranquilo na Avenida Rosa e Silva você vê aí os carros passando normalmente porém tinha a presença de estilhaços de garrafas de vidro ali na frente da sede mais um movimento fora isso o movimento estava tranquilo um clima normal ali no Náutico gente chegando até ali ao clube para trabalhar e a Polícia Militar foi até a sede do Náutico com pelo menos três motocicletas dos policiais militares esta movimentação foi flagrada hoje no começo da tarde pela equipe do Ponto Direto movimentação da Polícia Militar na sede do Náutico um dia após a confusão a pancadaria a violência que foi neste sábado lamentavelmente que por irresponsabilidade da polícia poderia acabar numa tragédia ainda pior o Domingo News de hoje vai ficando por aqui agradecendo a vocês esperando esperando que você tenha gostado do nosso novo cenário que a gente preparou claro que a gente vai fazendo ajustezinhos ainda mas a gente já se orgulha já fica feliz em oferecer este novo projeto esta nova estrutura para vocês e claro a gente se vê no Domingo News do domingo que vem se Deus quiser uma ótima semana para você qualquer novidade se ligue aqui do ponto direto porque aqui a informação é toda hora todo instante aqui é o seu ponto da notícia uma ótima semana e um excelente restinho de domingo para você um tchau